Uma botina velha, suja de tinta, parecida com essa. Embaixo da palmilha, o patrão escondeu 500 reais. Era o pagamento da semana do Wellington. Era dinheiro de uma semana de serviço, 500 reais. E você ia usar o que esse dinheiro? Ia usar esse dinheiro pra minha família, né? No caso, pra mim passar o final de semana com meus filhos, aproveitar e comprar um presentinho pro dia das crianças. O pintor mostra que não dava pra ver o dinheiro. E o calçado ficou dentro de uma caixa lacrada. Como ele precisava receber naquele dia, mas estava ocupado na casa de uma cliente, resolveu então usar o serviço de entregas por aplicativo de celular. Como de costume. Mas dessa vez, o motorista que buscou a encomenda não chegou ao destino. Tudo aconteceu no último sábado em Aparecida de Goiânia. Eu liguei mais de 100 vezes pra ele já. Nada dele responder. Como o motorista não responde, eu acabei ficando prejuízo. Fiquei no prejuízo da minha semana de serviço, do dia que eu perdi pra fazer boletim. Casos como este têm se tornado cada vez mais frequentes. Só este ano, aqui em Goiás, o Procon recebeu mais de 7 mil denúncias e reclamações de má prestação de serviços por aplicativos de entrega de comida, transporte de pessoas e encomendas. A orientação é que o consumidor fique atento e sempre reúna as provas. E sempre que possível, faça uso dos prints, das cópias, das fotografias daqueles produtos que chegam até a sua casa para lastrear as reclamações que eventualmente você tem que fazer. Desconfiado de que tinha sido vítima de um golpe, Wellington documentou tudo. A corrida custou R$ 21,70 e foi finalizada a pouco mais de um quarteirão de onde ele estava. Ele também registrou um boletim de ocorrência e entrou em contato com a empresa do aplicativo. Foram vários e-mails, até que a última resposta foi a de que o motorista teve o cadastro suspenso temporariamente como medida de segurança, devido ao tipo de comportamento fora do padrão. Para o PROCON, as situações que vão além do direito do consumidor são crimes. É muito comum nós vermos práticas de estereonato, de furtos e para tal você deve registrar essas ocorrências na delegacia do consumidor ou na delegacia mais próxima da sua casa. Diante do prejuízo, o pintor agora espera providências, já que perdeu a confiança no serviço de encomendas. Finalizando esse processo, eu não quero aplicativo, tanto é que os outros dois que eu tinha já excluí. Se puder eu pegar pessoalmente, eu não indico a ninguém usar aplicativo, principalmente de entrega, que mexem mesmo, sem nenhum repudio, sem a mínima falta de educação, mexendo nas coisas alheias.